Eu te desafio a comentar a palavra zebra de olhos fechados, quero ver se você vai conseguir. E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de itens e cabelos grátis aqui pra vocês. E então pra você que já quer estar aparecendo aqui no canal, você pode estar comentando o hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo, quanto mais comentar, mais chance de aparecer. E também já aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal, estamos rumo a uns 30 mil inscritos, falta muito pouquinho pra chegar. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá começar. Pessoal, pra quem não viu o vídeo de ontem, eu falei sobre o Fashion Closset Beta. E sim, já saiu os itens grátis aqui pra vocês e eu vou estar mostrando como vocês têm que pegar. Esse daqui é o minigame, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado pra vocês estarem entrando nele. Bom, pessoal, aqui sim que você entra no game, você tem um formato meio estranho, né? Eu nunca imaginei que no Roblox teria personagens iguais a esse, mas esse não é o ponto. Eu vou estar ensinando pra vocês como pegar o primeiro item aqui no jogo, ok? Bom, o primeiro item você tem que ver aqui nessa parte de Create a New Look, né? Criar um novo look. E assim que você clicar, você pode clicar em Yes, tá? Ele vai te mostrar tudo aqui. E basicamente, pessoal, você precisa criar um novo look. A primeira coisa que eu vou fazer é começar criando uma cena, tá? Então você vai escolher um cenário aqui aleatório. Eu vou escolher esse aqui de praia, que eu gostei bastante, achei bem bonito. E aí aqui você pode adicionar alguns acessórios. Olha, por exemplo, esses corações. Você pode estar colocando umas palmeiras. Você pode estar colocando, deixa eu ver, alguma coisa bacana aqui. Umas árvores, esses buquês, né? O buquê eu achei que ficou nada a ver. Mas enfim, você adiciona as coisas que você acha que tem que adicionar, que ficariam legais. E aí você pode montar aí do jeito que você quiser, beleza? Inclusive você pode arrastar. Se você clicar no objeto, você tem como estar movendo ele pro lado. Eu vou montar o meu aqui do jeito que eu acho que tem que ficar. O que eu gostei, o que eu não gostei. Eu vou clicar em Cancelar o item e tal. E aí eu já volto com vocês. Pessoal, eu não sei muito bem o que eu fiz, o que eu gostei bem aleatório. Mas eu gostei assim, vai ficar assim mesmo. E agora a gente só precisa sair aqui, tá? Eu vou sair dessa parte. E agora eu preciso, ó, já deu aqui os pontos. E aí o que você tem que fazer, gente? É simples, você precisa completar esses quatro passos. Eu completei aqui a parte da foto, que é aquela ali. Agora eu vou pra esse, depois eu vou pra esse, depois eu vou pra esse. É bem facinho, é só você ir clicando aqui em cima. E ele vai te logar aqui pra parte. Ó, match your avatar to create a new model. Eu vou colocar em create a new model, não tem problema. E aí você escolhe aqui uns looks pra colocar. Você pode mudar a cor, olha, tá vendo? Aplicar e tal, não sei o que. E é bem bonitinho. Pronto, pessoal. Ai, gente, sério, eu não tô aguentando. Ficou muito bom. E pronto, gente. Esse daqui é o estilo que eu deixei. Ela com a roupinha de bichinho. Tá, gente, vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem. Mas, sério, eu amei demais. E aqui, ó, já foi os três. E aqui eu também já cliquei, tá? Que são as coisinhas de maquiagem. Então você põe as makes e tudo mais. Pode mudar a cor. Pode mudar o cabelo, olha. Tem alguns cabelos bem legais pra você pôr. Rostos, maquiagem. Essas coisas, mas... Eu acho que eu vou deixar ela só assim mesmo. Básica, tals. E agora eu vou vir aqui em voltar. E por último, eu vou clicar nesse aqui, que é o verde. Que é pra tirar foto. Ele vai te logar, você vai colocar aqui em publish. Em publicar. Ele vai carregar a publicação. E pronto, já tá pronto. Vamos ver se vai aparecer. Deixa eu ver se já foi. Você pode colocar em buy e tal, não sei o quê. Aí, ó. Prontinho, já foi. E já apareceu o nosso bandeja. E bom, pessoal, agora vamos para o próximo item. O próximo item, gente, ele é bem mais fácil. Você só precisa que cinco pessoas sigam você. Sim, é isso. Pra você saber, gente, é bem legal. Você vem aqui na parte de share, tá? E aqui, ó. Você vai poder ter publicações. Você publica essa foto. Tem os likes e tudo mais. As pessoas que você pode seguir. E quem te segue. E aqui fica aqui, ó. Quem te segue e quem você segue. Já fica aqui. E isso é bem legal. Então, é só precisa que cinco pessoas te sigam. Pra você tá conseguindo esse item grátis. E aqui, gente. As pessoas ficaram aqui falando, né. Você pode pedir pras pessoas. Ó, quem me seguir, eu sigo de volta. E tudo mais. E eu já coloquei aqui pra seguir a menina. Então, vamos ver, ó. Eu já coloquei aqui, ó. Eu já tenho um follow. Então, isso é bem legal. Que você pode estar seguindo as pessoas. E elas podem estar te seguindo de volta. E pronto, gente. Consegui aqui o bandejo. Eu tava aqui conversando com as meninas. Então, aqui, ó. Teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tinha seis meninas ali. E aí, a gente conseguiu, ó. Eu segui essas seis meninas. E elas me seguiram de volta, né. Então, era só você pedir aqui. A galera me segue, me segue. E aí, isso é bem legal. Que aí, você só pede aqui pra galera que tá aqui. Te seguir. E pronto. Você já consegue o bandejo. Então, bora lá. Que eu vou mostrar o item pra vocês. E, pessoal. Ficou assim o lookzinho. Olhem essa blusa aqui. Gracinha que ficou. Junto com esse cabelo. Sério. Olhem esse cabelo e o detalhe do cá aqui do lado. Esse cabelo é lindo. E é grátis, gente. Eu tô chocada. Porque ele parece cabelo de Robux. E essa blusa também parece blusa de Robux. Sério. Eu tô chocada como eles são lindos. Então, corra pra pegar eles agora. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.